E só para a gente fechar essa questão do futebol, então, você, essa questão do conselhinho, você manteria o conselhinho ou não? No caso, Marcos Braz disse que não vai continuar, você já tem um nome em mente também para um vice-presidente de futebol? É manter o conselhinho? Eu acho importante manter o conselhinho, porque o meu pensamento é o seguinte, eu acho que nós temos que, eu gosto muito do Marcos Braz, acho ele, assim, o melhor que nós temos hoje, mas não está bem. É outro ser humano que eu vejo, assim, não está bem, então eu vou falar, Marquinhos, sai, dá um tempo, pô, tira umas férias, sai do Flamengo, deixa o amor fluir novamente em você, aí você volta, que o amor pelo Flamengo não passa, né, irmão? Aí ele pode balançar um pouquinho, a gente acha que a gente está acima do Flamengo, sai, dá uma descansada, né? E depois você volta, porque com certeza um dia vai voltar, porque o amor é eterno. Mas assim, eu vejo o conselhinho, a gente pode preparar esse conselhinho de outra forma. Eu preciso preparar mão de obra qualificada para assumir o Flamengo lá na frente. Porque, por exemplo, o Marcos Braz, toda experiência que ele tem, quem é que ele treina? Eu preciso pegar alguém e falar assim, Túlio, vai lá com o Marcos Braz, eu quero você lá com ele. Para quê? Marcos, prepara um sucessor. Por quê? A gente nunca sabe o dia de amanhã, cara. Né? O Marcos Braz enche o saco uma hora dele, fala, não quero mais saber de Flamengo. Ah, mas e aí, quem é que eu vou chamar? Não tenho ninguém. Por quê? Porque a gente não prepara ninguém. E olha quantos anos. Porque a vaidade do ser humano é assim, ah, eu sei, eu não vou passar meu conhecimento. Por que adianta o conhecimento se você não passa ele adiante? Então tem que ser obrigatório o treinamento. Eu colocar pessoas no futebol é para isso, é para estudar, é para treinar, para aprender o que o profissional está lá sabe. Por quê? Amanhã eu vou precisar de você. Ou se eu não precisar de você, outro presidente vai precisar. A gente tem que ter algumas pessoas preparadas para isso. E hoje, infelizmente, a gente ainda não tem, né? Eu vou trabalhar muito nesse sentido. É o que eu falo. Eu quero muito cuidar das pessoas, em primeiro lugar, porque o Flamengo está, administrativamente, está mais bem organizado. Então a gente mantém o que já está organizado e vamos cuidar um pouco do lado humano. Vamos humanizar um pouco mais o Flamengo. É por isso que eu quero essa grande integração dos atletas do Flamengo. Eu quero essa motivação. Aí eu volto a falar assim, por que é importante para mim? Por que eu não abro mão da minha torcida? Da nossa torcida, dos organizados. Quantos atletas o Flamengo mandou para as Olimpíadas? Se eu não me engano, uns 12, mais a comissão técnica. Como é que eles foram para lá? Como é que eles saíram do Flamengo? Eu nem fiquei sabendo que eles foram. Assim, fiquei sabendo depois pela imprensa, um 12 e tal. Mas não pode. Não pode sair assim. Vai para a guerra. Uma Olimpíada, um Mundial, é uma guerra, cara. Como é que você vai? Cadê o poder motivacional da nossa torcida? A nosso favor? Não tem. Ali era para chamar, alô, torcida do Flamengo. Preciso de 200, 300 aqui na Gávea. Porque nós vamos fazer uma grande confraternização, vamos fazer uma festa, né? Vamos preparar, vamos motivar nossos atletas, vamos fazer um churrascão aqui na Gávea com a presença de todos os atletas dos esportes olímpicos, né? Eu quero que a torcida cante o nome de um por um, da mesma forma que faz no Maracanã, né? Para os jogadores de futebol. Eu quero isso. Eu quero que eles embarquem, que eles levem essa lembrança com eles. Eu quero que antes de entrar no tatame, o cara feche o olho e fale... Eu não estou sozinho aqui. Eu quero isso. Isso vai fazer as pessoas até bater recordes. Eu quero isso na Gávea. Eu vou fazer isso. Porque assim funciona. Eu sei que funciona. Eu quero essa coisa de motivação. Eu não tenho aquela coisa. Meu irmão vai viajar para o exterior. A gente não reúne a família, não faz um churrasquinho com os amigos, né? Assim. Por que no Flamengo tem que ser diferente? No Flamengo tem que ser assim. Eu não tenho medo das pessoas. Se você é um dirigente que você está cuidando bem do clube, não está fazendo nada errado, não está roubando o clube, não está mal intencionado, não precisa ter medo das pessoas, não. Não precisa ter medo da sua torcida. Agora, uma pergunta importante. Se ganhando seu técnico em 2025 é o Tite ou vai trocar? Vai depender mais dele do que de mim. Eu vou chamar ele para conversar. Ele vai ter que adquirir muito da alma rubro-negro. E só tem uma forma, conviver com os rubro-negros. Ele tem que vir participar. Ele tem que conhecer de perto. Ele tem que conviver com as pessoas. Porque a culpa não é só do Tite. Pegam o Tite, que nunca atuou aqui no Flamengo, conhece o Flamengo pela televisão. E aí, de uma hora para a outra, colocam ele lá e tem os jogadores. E aí? Não é assim, cara. Pega o Tite. Vamos lá, Tite. Onde é que a gente vai, Pedro Paulo? Vamos na Gávea. Tomar benção aos nossos sócios, proprietários, contribuintes, patrimoniais. Em primeiro lugar, abraçar as crianças, dar autógrafo, tirar foto, fazer uma resenha com a gente, passar um dia na Gávea, almoçar num restaurante, jantar em outro restaurante. Graças a Deus, hoje tem vários restaurantes na Gávea. Aí sim, aí você vai absorver um pouco da alma rubro-negra e depois sim. Agora, vamos para um encontro com a nossa torcida? Por que é importante isso? Porque as organizadas, elas conhecem bem o Flamengo. Elas sabem o que elas querem, elas sabem o que elas gostam. A gente sabe como é que a gente gosta do Flamengo jogar. Então, não adianta o treinador chegar aqui na Gávea e falar Ah, eu jogo desse jeito e acabou. Eu falo, não, muito obrigado, o senhor vai embora. Agora não. Vamos escutar aqui uma reunião com a nossa torcida para ouvir O Flamengo é assim, a gente gosta de jogar assim, dá para o senhor fazer dessa forma? Aí o treinador tem que falar Poxa, gente, eu vou tentar. Eu vou tentar com as peças que eu tenho. Vocês me ajudam até a conhecer melhor os docações. Vou precisar de vocês. Me dá umas dicas aí como é que os jogadores são. Aí chama os jogadores por outro lado, conversa com as organizadas também de uma forma bacana. Não é ameaçar ninguém. Não tem porquê. A torcida ama os caras, pô. Aí vai ter medo do amor? De quem te ama? Não tem que ter medo. Senta ali, jogador, vem cá, gente. Precisa abraçar o treinador. Ele chegou agora. A gente quer que vocês abraçem ele. Vamos escutar que ele falou que vai fazer dessa forma. Se tiver algum problema, conversa com a gente. É isso aí. Não pode estar esse isolamento total que existe hoje. Futebol profissional do Flamengo e sua torcida. E seu clube. Os sócios não têm mais o privilégio de assistir um treino do Flamengo.